Encosta pra cá, e muito barulho para... Dubai vs. ARIETE! Vamos que vamos, certo? O bagulho é louco, não é ser excelente. Eu quero que eu parei que eu comecei as ideias, parça. Eu tava ouvindo ele os buchinhos de cantos falando do outro que eu tô ligado aí. Mó treta, parça. Mó treta. Mó desenrolo aí que eu não ver agora. ARIETE que começa? Deu um mano ARIETE que começa aí, gente. Solta o beat mais rolo que tem. Jogamos pra cima, bacana da lente. Uou, 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 uou. Oh, 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 assim, oh. Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da best, eu diga zona, zona, zona. Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da best, eu diga zona, 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 zona. Satisfação do baile Eu chego no improvisado Você deixa de ser do baile Vai terminar balinhado Com meu versado Que vai te deixar alvejado E se pá na bala O seu corpo será estirado Pega a missão No rap mano Você se assusta Você vai voltar pro sul Com o meu pé na sua bunda Se prepara porque no rap É o improviso Porque quando eu faço Você sai e eu age nisso Ensina que é o do baile Você não faz o do baile Aqui você se perde Mano você é nerd Você tá ligado Aqui mano você se fruta Você é do sul Você é do baile Eu sou São Paulo Foto rap Tudo bem Porque no freestyle Eu tentei calando E Lima na batalha Você sabe que eu tô somando Porque você é o do baile No rap É o Benedito Já viu aquele filme Será balístico Ei Ei do baile Falou bolão Falou que chuta você Direto pro sul Falou que a fita Meu irmão O ataque pra gerar A batalha da Leste Ei senhor Ei Essa é a história De um anão que deixa babá Essa é a história De um anão que deixa babá Não demorou Eu vou fazendo até a zona sul Cavando com esse mano É como um déjà vu Então por favor Me chuta lá pro sul Que lá tem barulho Emice que rima bem mais que tu Esse cara aqui não tem ideia Não tem noção Não consegue entregar uma rima Pra plateia Você vai me balear Você não é bandido O parque foi baleado Mas nunca foi esquecido É isso Que tu tem que entender Tu nunca tem visão Você não passa o proceder É como GTA Você não chega nos pés Eu tô te acertando O microfone Minha parte 10 Como se fosse uma submetralhadora Você fez uma sublime Não foi subdouradora Então calma Porque eu vou fazendo o proceder Eu tô gastando sub 20 Por chamar de empapê Se o DJ quiser virar a base Não importa Porque esse MC Nunca vai passar de fase Você sabe Que eu sou teu pesadelo Eu vou te chutar Pra tua casa Pra arrumar esse teu cabelo Que tá horrível Eu juro mano Tá terrível Tu tá na minha frente Parecendo Leonardo de Gaprio Mas uma versão Que é muito divertente Essa versão aqui Já zerou um cardápio Não Eu não aguento Esse mano chato Como assim Tu quer me chutar Pro meu estado Se eu colei aqui no teu E foi pra ser abraçado Geral tá comigo Mãozinho Geral tá do lado Então não vem demonstrando Só xenofobia Tua mente é fraca Tua ideia tá vazia Tu acha que tem um bom MC Ô menininho Por favor devolve A camisa do Agostinho Senão o cara vai ficar bolado Ah não Tu pegou do Linneu Porque a maior é mais dobrado Eu entendi qual foi a tua função É no pique até do Linneuzinho Eu dou um chute no teu popozão O que que há? Ele te atacou Só que eu sou peso pesado Cê não aguenta Pensei que eu tava batalhando Com premissão Com a cabeleira Tudo bem no rap Eu não espero Eu sou o Agostinho Eu pego o tag Se não pego Tato pelo Cê tá ligado Eu faço improvisado Agora É tipo tipo A que morre Mas fica na memória Cê entendeu Tô na disciplina Eu digo não Armas O que eu vou te almejar São quase as rimas Então se prepara No rap Da batalha Cê tá ligado Cê só abacalha Você é sub-20 Eu sou sub-15 E quando o assunto é freestyle Eu encaixo no beat Você não entendeu Na batalha Tá ligado Eu não sou sub-20 E agora Porque eu sempre faço A rima inovadora Não é Agostinho Cê se cudeu Eu te chuto pra Deus E saio nele meu Vem Eu não sou do sul Não me importo de Xenofóbico Tá Esse argumento é ilógico Eu não sou Xenofóbico Na rima eu realço Satisfação Eu me sifode Igual você em São Paulo Pesado Não ouvi manifestações Certo? Então vocês tem E vem de quem Vocês é o melhor Aê Prove de rima Barulho quem gostou Das cimas de Ariete Barulho quem gostou Das cimas de Dubai E aí O barulho é pronto Sai com vontade Sem maldade Tem várias pessoas Que vão botar no bagulho Faz barulho Barulho quem gostou Das cimas de Ariete Barulho quem gostou Das cimas de Dubai É isso? Dubai 2x0 Certo? Troca o barulho Pariete também Fala Braulho Pes